Olha só gente, muita atenção para as imagens que a gente vai exibir agora, porque parece cena de um jogo de videogame, mas não é virtual não, tá? É a realidade que os moradores enfrentam todos, toda semana praticamente, ali na região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. Olha isso, homens armados disparam vários tiros, várias vezes contra casas, ficam no meio da rua à luz do dia, ostentando armas e gritando palavras que afrontam cidadãos honestos, que claro, ficam reféns aí dessa violência tremenda. Um verdadeiro absurdo, o que a polícia diz sobre esse ataque, hein? A região ganhou reforço aí na segurança? Vanessa Calmon já está aqui e traz as informações para a gente. Boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Olha, o policiamento foi reforçado, sim, na região, a segurança também. Exemplo disso é que ontem à noite um homem de 35 anos foi preso pela polícia militar nessa região conhecida como Favelinha do Ibis. De acordo com a polícia, ele estava no terceiro andar de uma casa abandonada, foi visto com uma arma. Nesse momento, então, a polícia deu voz de prisão. Este homem teria tentado fugir, correu para dentro da residência. Os PMs conseguiram adentrar a casa, encontraram este homem no terceiro andar da residência. Ele já não estava com a arma, mas confessou que jogou a arma no telhado de uma casa vizinha. Os PMs, então, conseguiram prender este homem, apreenderam a arma. O homem também estava com munições, uma pequena quantia de dinheiro e dois pinos de cocaína. De acordo com a polícia, este homem seria segurança do tráfico de drogas do Ibis. Ele tem diversas passagens, não só por tráfico de drogas, mas também por porte ilegal de arma de fogo e até mesmo responde pelo crime de homicídio. Essa resposta da polícia militar aconteceu cerca de um dia depois desse vídeo que começou a circular nas redes sociais. Um vídeo em que aparece criminosos armados atirando contra uma residência, fazendo ameaças. Eles estavam agindo em plena luz do dia, deixando ali os moradores completamente acuados e com muito medo. Além desse vídeo que circulou nas redes sociais, duas pessoas foram baleadas na mesma região só nesse fim de semana. Vamos ver na reportagem. As imagens viralizaram. É de um ataque promovido por criminosos nas ruas da região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. Os criminosos filmam com a arma em punho e reparem novamente na quantidade de tiros disparados contra essa casa. Chama atenção o muro do local, escrito Jesus e com imagens religiosas pintadas. Num outro ponto, dois homens numa motocicleta aparecem. O garupa atira para o alto. A placa do veículo foi adulterada para dificultar a identificação. Pelo menos quatro pessoas aparecem nos vídeos. Logo em seguida, após os disparos, em uma conversa nas redes sociais rivais, ao que parece, comentam o caso. Um deles reclama que atiraram em casa de morador. Dá licença, moleque. Dá licença. Deu um tiro no muro de morador. Vocês veem que matam o seu morador. Moradores contaram que esses tiros, esses disparos, aconteceram antes das sete horas da manhã. E os moradores de bairros vizinhos acabaram escutando o tiroteio. Pessoal que mora em Jardim Guardalajara, aqui também, no Ibis. E um detalhe que chama a atenção. Esse tiroteio pela manhã aconteceu, mas no dia anterior, numa sexta-feira, no final da tarde, outro tiroteio. E dessa vez com baleado. Um homem de 23 anos chegou a ser baleado em um caso inusitado. A primeira equipe do SAMU, que atendeu a ocorrência, constatou a morte da vítima. Mas assim que a polícia civil chegou, o homem estava respirando. Uma outra equipe do SAMU foi acionada e o homem socorrido. Se não bastasse a situação de violência, que está assolando ali a região da favelinha do Ibis, esse fato inusitado, né, do homem que foi constatado o óbito, mas na realidade ainda estava vivo, acabou chamando a atenção também. O SAMU 192 afastou das funções a primeira equipe que fez um atendimento, que constatou essa morte, mas na realidade a vítima estava viva, e em nota lamentou o ocorrido. Informou que está apurando o caso internamente para saber o que aconteceu. A vítima, de 23 anos, foi levada para o hospital de urgência e emergência, só que dessa vez não resistiu aos ferimentos. A polícia chegou a receber a informação de que uma mulher, que também teria sido baleada, deu entrada num hospital da região. Dias de tensão para quem vive nos arredores da região da conhecida favelinha do Ibis. Olha, nós procuramos a polícia civil sobre esse homicídio. O caso segue sob investigação da DHPP, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de Vila Velha. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Se você tem também alguma informação, você deve ligar para o Disque Denúncia 181. E sobre o caso, ainda falando sobre esse homicídio, o homem, naquele primeiro momento, foi considerado morto por uma equipe de resgate do SAMU. Nós procuramos também a coordenação. O Vitor já trouxe a informação na reportagem dele, só para a gente reforçar. Então, essa equipe foi afastada das suas funções e esse caso também vai ser apurado. Agora, essa região ali, conhecida como favelinha do Ibis, vem sofrendo com a criminalidade. Não é de hoje, não é da última semana, dos últimos meses. Em setembro, gente, duas pessoas foram assassinadas lá nessa região. Inclusive, um desses rapazes que foi assassinado, foi assassinado com mais de 30 tiros. Em outubro, outras duas pessoas também foram mortas. E agora, no início de novembro, a gente se depara mais uma vez com essa situação lamentável de violência acontecendo em plena luz do dia lá naquela região. Os moradores, com certeza, estão aquados, morrendo de medo. Eles não gravam com a imprensa justamente por conta dessa situação. A gente vê no vídeo aí, né, tiros sendo disparados contra uma residência, criminosos fazendo diversas ameaças, realmente tocando terror lá no bairro, querendo mostrar que são eles que mandam ali. Quando, na realidade, a polícia tem que estar presente, as forças de segurança têm que olhar para essa situação, têm que conseguir aí fazer a segurança dos moradores que não aguentam mais. Muita gente, às vezes, deixa até de sair de casa, porque sai na rua, já se depara com homens armados, tem medo do que pode acontecer, tem medo da guerra, do tráfico de drogas. Então, a gente chama a atenção para as ações das forças de segurança que têm que ter um olhar mais atento nessa região ali, principalmente do Ibs, né, da região conhecida como favelinha do Ibs. Né, Jorge, Bruna, a gente precisa de uma ação mais intensificada ali naquela região, né? Passando da hora, né? São meses já essa guerra entre gangues ali na região do Ibs. E a imagem mostra exatamente isso, parece um bairro fantasma. Exatamente. Sabe que as famílias estão escondidas com medo. E olha que situação que a gente chegou. Antes era difícil você ter uma imagem de uma ação da bandidagem, e agora eles estão filmando a ação deles. E eles colocam na internet, quer dizer, a certeza da impunidade é tão grande que eles filmam, eles divulgam, sem medo, porque sabem que não com certeza. Sem medo nenhum, antes era só exibindo armas, né? Agora já estão mostrando a ação deles. Aonde a gente vai parar com isso? Fica aí o nosso apelo e o apelo da comunidade também, pelo reforço da segurança ali, do poder público, que esteja mais presente nessa região. Vanessa, obrigada aí pelas informações, tá minha amiga? Colocar uma polícia ali, né?